Olá, no vídeo de hoje eu trago o passo a passo desse vestido Três Marias com corpo de lastec, só que na versão com molde. Eu vou deixar o molde disponível aqui embaixo, se você tá vendo do YouTube e você deseja adquirir, tá? Vou deixar o link aqui embaixo. E pra você que já comprou o molde e tá assistindo esse vídeo através lá da plataforma, seja muito bem-vinda também. Eu vou te mostrar aqui como posicionar o seu molde em cima do tecido e também como costurar a tua peça. Lembrando que já tem um outro vídeo que eu vou deixar linkado aqui pra você assistir também desse mesmo modelo. Porém, ele tem algumas diferenças, hein? No ombro a gente amarra, ali a emenda das Três Marias ela fica com a pontinha pra cima, tá? Então vai ter essas duas opções. Então, vamos lá? Vamos costurar? Para esse tutorial eu estou usando um viscolinho, tá? Sem estresse. Eu recomendo que seja um tecido sem estresse, porque a gente vai fazer o corte, tá? Ao contrário do fio do tecido. Então eu recomendo pra você que seja um tecido sem estresse. Nesse tutorial eu estou usando esse tecido que adere muito melhor ao lastec. No outro tutorial que eu vou deixar disponível também, estou usando uma tricoline bem fininha. A tricoline bem leve. Só que a tricoline ela é um pouquinho mais grossa que isso aqui. Quanto mais grosso o tecido, menos o lastec aperta, sabe? Então eu recomendo tecidinhos mais finos. Vai ter várias opções lá no Instruções pra quem adquiriu um molde. Coloquei aqui o meu molde em cima do meu tecido. O meu tecido tá assim, de comprimento, ó. Aqui eu tenho dois metros e ele tá dobrado. Tá dobrado, então tem a dobra da largura dele aqui. Aqui são as orelas e aqui é a dobra do tecido, tá? Então eu posicionei assim. A maioria vai ser assim. O que eu fiz? Eu coloquei de comprido, assim, ó. Porque o sentido do fio é assim. Aqui a gente tá cortando ao contrário. Mas não tem problema, é só não comprar tecido com estresse, tá? Como elastano. Que aí não vai dar problema. Você pode usar assim nesse sentido também. É pra não ter emendas no meio das costas e tal. E aí vai ter modelos. Aqui, ó. Tenho as alças que eu tenho que cortar quatro vezes. Então aqui, tudo que eu cortar vai sair duas vezes. Porque o meu tecido tá dobrado, né? Então olha lá o plano de corte. Na plataforma tem pra vocês várias informações. Tem um PDF que se chama Instruções desse Molde. Então baixa ele que ele tem informações importantes. Tem a metragem do tecido, né? A tabela de medidas. Na plataforma também tem o plano de corte. Como que você vai posicionar o seu tamanho em cima do tecido. Pra você alcançar a quantidade de tecido que eu estipulei. Então, ó. Aqui as minhas alças eu vou tirar duas. A minha... Meu corpinho já vai sair dois. Porque a largura do tecido dá pra mim. E aqui, ó. O terceiro... Terceira Maria vai dar duas também. E o segundo da Maria aqui. O segundo babado vai dar dois também. Porque tá dobrado, né? Então já tiro frente e costas. A alça eu vou ter que posicionar aqui. Cortar. Depois posiciono ela aqui do lado. E corto de novo pra dar as quatro alças. Isso pra quem vai usar a alça. Quem vai usar a alça de amarrar. Quem vai usar só a alça prendendo da frente pras costas. Só bota uma vez e corta. Vai sair duas alças do lado direito e do lado esquerdo. Vai ter tamanhos. A maioria dos tamanhos tem que pegar o corpinho. Você vai cortar ele. Porque a largura do tecido, em 40, só vai dar pra uma das bandas, né? Tipo a frente ou as costas. E aí depois você pega o seu molde. Posiciona ele mais acima ali no restante do tecido. E corta novamente pra tirar as costas, tá? Aí você pode cortar toda essa parte. E depois na hora que for cortar o corpinho, você vai abrir o tecido. Vai abrir a largura dele. Vai posicionar o seu molde em cima. Corta a frente. Sobe ele pro restante de tecido que vai sobrar ali pros tamanhos maiores. Que é esse aqui. Que esse aqui é o 34. Você vai pegar ali. Abre novamente o tecido e corta as costas. Por exemplo, tá? Aí fica aqui. Você corta. Pega ele. Anda com ele. Mas pra cá que o seu vai ter tecido sobrando. É mais tecido que o meu, né? Esse aqui é pra quantidade do meu. E corta. Aí você pode cortar aberto. Porque aqui, ó. Tá dobrado o meu tecido. No meio aqui, ó. Então, você vai poder... Você vai ter que andar com o molde. Depois que você corta aqui, você anda com ele pra lá e corta. Você pode passar o giz em volta também, tá? Então, esse vídeo é só pra esclarecer mesmo. E agora eu vou cortar o meu molde. Tudo cortado. Vamos costurar. Vou deixar os dois tutoriais pra vocês. Tanto do vestido branco com azul. Que é aquele xadrez de... Xadrez? Xadrez, gente. Quase que não sai. Estampa de vestir. E vou deixar o tutorial desse aqui. Por quê? Esse aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. O outro. As emendas dos babados. Tem uma beiradinha pra cima. Que franze. E esse aqui eu vou fazer sem isso. Pra você ter uma outra opção. Esse aqui também. Eu tô pretendendo fazer a alça sem ser de amarrar. Tô pretendendo fazer a alça reta. Embora eu coloquei pra vocês no molde a alça de amarrar. Então, quem quiser a alça de amarrar, é só assistir o xadrezinho. E quem quiser a alça reta, é só assistir esse aqui. Tá? Mas aí vocês assistam os dois. Pra vocês conseguirem também, gente. Fazer variação, né? Com o molde que vocês têm aí. Então, vai ter duas aulas. Duas tutoriais aí. Duas aulas bônus pra vocês. Eu vou começar fazendo a união aqui, ó. Dos babados. A gente vai pegar os babados. A gente tem o terceiro babado, o segundo, o primeiro. Cada babado tem uma numeração, tá? Então, eu vou pegar aqui o meu babado. Todos eles. E vou pegar as laterais. E vou unir, ó. Eu tô aqui com frente e costas. Um em cima do outro. E vou fechar aqui, ó. A lateral. De um lado e do outro. Pelo lado certo, tá? Porque eu vou fazer costura francesa. Então, do lado certo aqui pra cima. Eu tenho aqui, ó. Avesso e avesso. E aqui, o lado certo. Eu vou fechar todas as laterais. Do primeiro, do segundo. Tá? Todas. Esse que é o primeiro. Fecho as laterais de todos. Fechando o lado avesso pra... O lado certo pra cima. Fiz uma costura aqui de meio centímetro. Aí, feita a costura em todas elas, assim, nas laterais. Nós vamos desvirar. E aí, nós vamos pro avesso. Quando a gente desvira, a gente vai pro avesso, né? Indo pro avesso, eu vou posicionar aqui, ó. Certinha a minha costura. Na dobra, assim, ó. E vou passar mais uma costura. Você pode passar de meio centímetro, se você conseguir. Se você conseguir passar de meio centímetro, você tem que cortar um pouquinho esse excesso. Eu vou passar de um centímetro mesmo. Que aí, ele vai ficar embutido aqui, tá? E aí, vai ficar assim com a boinha francesa. Do lado avesso fica assim, ó. Pra quem não tem overlock, nem zigue-zague. Do lado certo fica assim, ó. Do lado certo do tecido, ó. Faz isso em todo, gente. Em todas as pontas, tá? Fechando as laterais dos três babados. Fechei todas as laterais. Agora, nós vamos pegar aqui, ó. A parte que é o corpinho com o primeiro babado. E aí, nós vamos fazer a boinha aqui na parte superior, tá? Eu vou dobrar uma, duas vezes. Posso dobrar um, dois centímetros. Passar a costura. Porque a gente vai passar um elástico por dentro. O elástico que a gente vai passar é esse aqui, ó. Eu gosto de passar esse aqui de um centímetro. Se você tiver um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema. E aí, vou fazer uma banhinha mesmo aqui. E deixar uma aberturinha no início e no final, aberturinha assim, ó. De quase dois centímetros. Só pra depois a gente passar esse elástico por dentro. Vamos lá? Você pode passar no ferro, tá? Antes de costurar aqui na máquina. Mas eu já vou fazer aqui direto mesmo. Aí, eu deixei uma abertura aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu vou passar o elástico depois. Já até cortei o elástico aqui, ó. Eu medi ele ali na parte superior do meu corpo. No vestido de... No outro vestido, eu mostro como é que eu medi. Eu medi a largura ali acima do meu busto. E cortei uns três dedinhos menor. Mas no PDF de instruções, tem uma quantidade que eu deixei lá como sugestão, tá gente? Claro que isso pode variar, mas pra quem for fazer pra vender roupa pra vender, tem a sugestão lá. Agora, se você for fazer pra você mesmo, você envolve ali acima do seu busto, né? A circunferência do seu corpo com o elástico e corta uns três dedinhos menores já tá bom. Mas depois a gente vai colocar. Agora a gente vai colocar aqui o lastec. Eu vou deixar pra vocês também o vídeo do lastec, tá? Pra vocês verem. Eu já tenho um vídeo mostrando como é que eu faço o lastec. Então, eu vou deixar aqui como aula pra vocês. Aula extra também pra vocês assistirem. E vocês que não sabem colocar lastec. Antes de começar a colocar lastec, ó. Coloquei aqui, né, a parte do corpinho, que já é o primeiro babado. Aí aqui no molde eu tenho a sugestão pra vocês de onde fazer a altura do lastec. Tem um tracinho do lastec, a altura do lastec, tá? Uma sugestão aí. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Eu já fiz a bainha aqui de cima, né? Vou dobrar aqui nessa linha pontilhada. Essa linha pontilhada, gente, é a margem de costura, tá? É onde você vai costurar. Aí eu vou dobrar aqui, onde eu já costurei aqui em cima, que nós fizemos a bainha agora. Vou posicionar aqui o meu molde. Vou ver aqui, ó, a altura que tá aqui marcada pro lastec. Aí eu vou fazer lastec até aqui, ó. Daqui de cima, do decote até aqui. Vou fazer lastec nessa parte todinha. Aí eu marco aqui do outro lado também, pra ficar na altura certinha de laterais, pra não ficar torto. Até aqui. E agora eu vou pra máquina colocar o lastec. E agora eu vou fazer lastec. Olha que lindo que ficou. Eu coloquei o lastec aqui, ó. Um centímetro de distância. Certinho, gente. Ficou tão lindo. Quanto mais pertinho esse lastec ficar, mais bonita vai ficar a sua peça. Eu digo até mais elegante, porque o lastec não é algo... Tem gente que fala, né, que o lastec não traz elegância à roupa, mas depende de como ele foi feito. Se ele foi feito bem feitinho, bem pertinho, ele fica assim, bonito. E dependendo da produção, da cor que você usar, essa roupa ela vai ficar elegante sim, tá? Então, tem que fazer no capricho. Agora, eu tô só amarrando aqui, ó. Quando eu termino, já dei essa dica pra vocês. Todo lastec, quando eu começo e termino, eu puxo a linha pro avesso e amarro a linha junto com ele. Pra poder eu não perder esse lastec. Faz com que dure muito mais a peça. Dou um nozinho pelo avesso. Aí, pelo avesso ficou assim. Eu usei o branquinho mesmo, ó. Não aparece do lado de fora. Só se esticar muito e mesmo assim não é tão... Perceptiva. Agora, eu vou colocar o elástico aqui em cima. Então, eu vou pegar aqui o meu elástico, que a gente já cortou na árvore que a gente fez. Fiz um buraquinho aqui com a tesoura. E passo o meu grampo assim, ó. E agora, eu vou passar ele aqui por dentro dessa parte aqui superior. Ó, passei aqui. Vi se ele não tá torto aqui dentro. Ele tem que tá retinho, né? E aí, eu vou passar a costura aqui pra fechar esse elástico pra ele ficar preso. E depois, passar a costura tampando esse buraquinho. Agora, eu vou pegar aqui as alças. Vou dobrar, deixando o lado certo aqui pra dentro, o avesso pra fora. E vou costurar fazendo aqui, ó, o biquinho, né? O quadradinho aqui. Venho fechando ela. Passo um retrocesso aqui e deixo aberto aqui na ponta. Que aí, ela vai... Eu vou ter ela inteira. Se eu quiser, eu posso usar inteira ou de amarrar. Vamos lá. Eu corto aqui essa pontinha. E com a ajuda de um canudo, eu vou desvirar a alça. Vamos colocar as alças no lugar. Ó, o meu elástico, eu até entrei, apertei um pouquinho ele aqui. Eu botei aqui em cima. Entrei, né? Ele tirei um pouquinho mais do que eu tinha falado pra vocês. Mas fica essas ondinhas, gente. Mas não tem problema. Quando eu visto, não me aperta muito, sabe? Que eu não gosto me apertando muito. Agora, se você gosta muito apertadinho, você pode até puxar mais esse elástico aqui em cima. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar onde eu vou colocar a alça. Eu vou pegar, ó, as laterais já estão aqui onde tem as costuras. Eu faço essa união das laterais. Vou achar aqui, ó, o meio da frente e o meio das costas. Coloco os alfinetes. Aí, agora que eu tenho o meio da frente, por exemplo, eu vou pegar a lateral e o meio da frente. Vou unir aqui. Vou ter aqui, ó, a direção de uma alça. Faça a mesma coisa do outro lado. Em todas as partes, faz a mesma coisa. Vou unir o meio com as laterais e vou ter o local das alças. Aí, aqui, eu vou pegar a alça só na frente, que eu vou fazer a alça inteira. Já vi que essa alça aqui dá pra mim, tá? Eu botei ali, mais ou menos, em mim, na direção que vai da corte da frente até as costas. E dá pra fazer uma alça inteira com essa quantidade aqui. Que ela é bem maior porque... Que ela é bem maior porque ela é pra... Eu fiz pra poder vocês amarrarem. Não é o tamanho definitivo pra quem quer uma alça inteira, tá? Porque o molde mesmo é de amarrar. Mas eu quero mostrar pra vocês que também dá pra fazer com essa opção de fazer a alça sem amarrar. Então, eu vou pegar aqui pelo avesso. Vou posicionar aqui assim, ó, a minha alça. Vou passar uma costura aqui. Depois eu venho, dobro ela pra cima e passo uma costurinha na parte superior, tá? Ó, depois que eu coloquei a alça na frente, ficou assim. A gente que eu vesti embolou, ó. Aí eu fui vestir, coloquei essa parte aqui que é... Porque tanto faz quais as costas com a frente. Mas coloquei essa parte aqui pra frente. E vestida, eu fui, passei por cima do ombro e marquei a frente. Então, eu tenho aqui a minha alça. Olha o tanto que sobrou. Tá vendo? Eu vou deixar pra dentro, gente. Acho que não marca, não. Porque eu vivo mexendo nessas alças fixas. Porque se eu engordo um pouquinho, parece que ela fica pequena. Eu tenho que soltar. Aí eu penduro no cabine, parece que ela vai cedendo, eu tenho que subir. Então, eu vou só passar uma costurinha aqui, ó. Só segurando ela aqui no lugar, deixando ela aqui pra dentro. Mas você pode embutir, ó. Igual eu fiz aqui na frente e nas costas. Só uma observação. Quando eu faço essa costura, gente, eu não estico pra costurar não, ó. Tá vendo que quando estica, ele não estica junto. Porque esse aqui não vai esticar tudo quando eu vesto. Então, já fica ali engrunhadinho. Porque se eu costurar esticado, vai ficar essa parte esticada e quando eu vestir o resto não esticado. Então, do jeito que tá aqui, eu costuro por cima no franzido. Tá bom? Então, temos aqui o corpinho já pronto. Eu vou pegar agora o segundo babado. Que é o médio, né? Que não é o maior e nem é o menor. Esse aqui. E aí, eu vou pegar ele e vou franzir essa parte dele aqui. Que eu vou unir com esse babado que já tá pronto. Então, eu vou pegar essa parte de cima. Vou passar uma costura frouxa. Pra poder eu franzir até ficar na largura desse de cima. Ignorem a bagunça ao redor que eu estou com uma criança ali, ó. Brincando. Enquanto eu trabalho aqui, gente. É assim. E aí, ó. Eu coloquei aqui o meu ponto no frouxo. Coloquei a tensão. Vou colocar a tensão no máximo. Ponto no máximo. Comprimento do ponto. E aí, eu só costuro. Eu só passo uma costura aqui com uma margem de meio centímetro. Em volta todinha. Quando eu tiro aqui da máquina, eu tiro deixando o excesso. Porque como a minha máquina vai franzindo, tem vezes que franzir demais e fica menor. Então, eu deixo um excesso bom de linha. Já vou aproveitar que eu tô aqui. E vou pegar o terceiro babado e vou fazer a mesma coisa. Não falei pra vocês que ela franzir demais? Ela ficou menor. Eu estico aqui, ó. A primeira babada. Pra poder me auxiliar. E aí, ó. Como é que fica menor? Tá vendo? Então, vamos lá. Eu vou só soltar um pouquinho até chegar na largura do primeiro babado. Qualquer coisa aí, no seu caso, você vai ter que franzir mais, né? Só puxar a linha que tá mais frouxa, que geralmente é a de baixo. E puxando, franzindo até chegar no tamanho. Tá? Do tamanho. Agora, eu vou só distribuir esse franzido pra ele ficar o mais bem distribuído possível. Tá, gente? Prontinho, ó. Tudo da largura certinho. Agora, nós vamos emendar um no outro. Vamos emendar o segundo aqui nesse primeiro babado e o terceiro no segundo babado. Aí, como é que eu vou fazer? Esse aqui eu vou fazer diferente do outro. Como eu falei pra vocês, o outro ficou uma beiradinha franzidinha pra cima. Esse aqui eu vou só emendar um no outro. Eu vou pegar aqui, tá tudo do lado certo? Vou pegar esse daqui, vou abrir ele assim, ó. E vou passar o primeiro babado aqui, ó, por dentro. E aí, eu vou ter o avesso, ó. Vai ficar assim. E aí, eu vou costurar aqui. A gente vai pegar aqui as laterais certinhas, direção certinha. E aí, a gente coloca os alfinetes fazendo essa união. Agora, eu passo a costura assim, prendendo franzido na outra parte. Tudo no lugar. Eu aproveitei que eu já tava na máquina também. Já fiz a união aqui do terceiro babado. Vou passar overlock pra dar acabamento. Você pode passar zigue-zague também. Vou aproveitar que eu tô aqui na máquina ainda. E vou fazer a banhinha. Aqui no meu, eu vou dobrar uma, duas vezes pra fazer a banhinha. Você pode dobrar uma vez só, passar um overlock, um zigue-zague. Dobrar uma vez só, a forma que você achar melhor, tá bom? E passar na máquina. O vestido tá pronto. Ó, eu não fiz pra ficar com uma quantidade muito grande de franzido aqui. Porque, ó, já é franzido aqui, aqui. Aí, quando chega no último, gente, o vestido já tá numa largura. Né? Tem gente que gosta. Se você gosta, é só você aumentar a largura na hora que você for cortar, que vai ficar mais franzidão. Aí, eu coloquei pra ficar um franzido assim, ó, sutil. Você vê que tá franzido, ó. Mas não é exagerado, tá? Já passei o ferro. Quando passa o ferro, olha como é que assenta melhor o franzido, né? Dá até uma enxugada. E fica com carinha de loja. Quando a gente passa o ferro nas costuras, eu abro assim a costura. Não, só fica difícil pegar. Ó, e passo o ferro nela aberta. E passo o ferro nas costuras pra colocar no lugar. Traz mais capricho pra nossa peça. A bainha ficou assim. Então, ele ficou aí um comprimento... Eu tenho 1,55, tá? Ficou um comprimento longuete. Ele não chega a ser longão, assim, longo, né? Ficou um longuete. Se você for alta, vai ficar quase um midi ali. Mas aí você pode também cortar mais comprido. Como é que você faz pra cortar mais comprido? Ah, eu quero... Vamos botar um par. Eu quero 6 centímetros mais comprido. Você vai aumentar 2 centímetros nesse primeiro bobado. 2 centímetros no segundo. E 2 centímetros no terceiro, na hora do corte. Que aí vai ficar distribuído igual, tá? Ou se você não liga, você aumenta os 6 centímetros só no último. Mas eu indico você aumentar... Dividir esse valor que você quer aumentar. E aumentar um pouquinho em cada um. Pra eles ficarem parecidos. Então é isso. Agora vocês vão ver cenas aí no corpo. A gente já viu aqui o avesso também. Então é esse o resultado no corpo. Como você já viu aí no início do vídeo. A data que eu tô postando esse vídeo está chegando o próximo Natal. Então fica aí de sugestão, né? Que dá pra ser um vestido pra usar no Natal. Também no ano novo. Branquinho. Ou da cor que você preferir, né? Eu espero muito que você tenha gostado desse tutorial. Espero muito que tenha ficado de fácil entendimento. Até o próximo vídeo e... Tchau!